Quando uma pessoa diz que não acredita que Deus existe, eu fico me questionando Em quem será que essa pessoa se segura nas horas difíceis? Música Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar Direi então, creio em Ti Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar Direi então, creio em Ti Creio em Ti, que a chuva cai e faz a flor nascer Creio em Ti, pois sei que quando é noite aqui, é dia ali Creio em Ti, porque me deste o riso e a dor Vim deste o amor, o Teu amor Creio em Ti, creio em Ti Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar, eu escutar alguém cantar, alguém chorar Direi então, creio em Ti 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 Creio em Ti